Olá, o nosso convidado de hoje é um dos principais líderes do chamado Centrão. É o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP. Senador, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer poder dialogar com você e falar um pouco com todos os telespectadores do Metrópolis. Obrigada. Bom, senador, nas últimas semanas o presidente empreendeu ali uma reforma ministerial, que atingiu seis pastas. E eu gostaria de saber do senhor se essas mudanças atendem suficientemente às reivindicações da base aliada. Ou se o senhor acha que mais modificações são necessárias. Olha, eu acho que essas modificações não foram em virtude da base aliada. Eu acho que foi por necessidade de nós termos um governo mais eficiente. principalmente no que diz respeito à gestão na saúde, que no primeiro momento era uma gestão que pôde ajudar muito. Acompanhei o trabalho do ministro Pazuello no início. Foi uma gestão que pôde ajudar muito os estados e municípios. Mas no que diz respeito à questão da vacina, deixou muito a desejar. Então, nós precisávamos alguém mais voltar da área, alguém que tivesse um posicionamento diferente. E a chegada do ministro desse novo alento. A questão do Ministério das Relações Exteriores era uma vontade, praticamente uma unanimidade no país, a troca do Ernesto. E o novo ministro é um homem, embaixador França, é um homem que tem tido uma receptividade muito grande, seja do campo internacional, seja da parte interna do país. Hoje mesmo nós estávamos discutindo com a senadora Cátia Abel, que é a presidente da Comissão de Relações Exteriores, elogiando a postura do ministro. Eu acho que nós vamos ter um ou outro tipo de relacionamento internacional, tirar essa visão ideológica, que tem nos prejudicado bastante, e vir uma visão patriótica, em que se coloque o nosso país em primeiro lugar. Acho que a questão das furtas armadas, que por um lado as pessoas da oposição podem dizer que criam uma estabilidade, por outro, eu fiquei muito feliz de nós termos um país em que se quebrou esse paradigma, que nenhum ministro pode ser intocável. Eu acho que eles cumpriram o seu papel por dois anos, mas essa troca não afetou em nada a nossa democracia, a solidez das instituições, mostrou que nós temos um país que é com maturidade de fazer qualquer troca legítima, porque o presidente da República tem toda a autoridade, legitimidade de fazer a troca de seus ministros, seja de qualquer área, seja exército, aeronáutica, economia, educação, seja o que for. Ele foi legitimado pelas urnas, isso que é o mais importante. E nesse sentido que o senhor falou da passagem de uma postura mais ideológica para uma postura mais patriótica, a gente tem outros ministros que também têm um perfil muito ideológico e que são pressionados também, como é o caso do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Educação também, o Milton Ribeiro. O senhor acha que nesses dois casos também são necessárias mais trocas, ou o senhor acha que basta um reajuste de rota? Eu acredito que a mudança do que diz respeito às relações exteriores vai nos ajudar bastante na que as pessoas conheçam um pouco mais da realidade da atuação do Ministério, em especial do Ministério do Meio Ambiente. Eu sou um defensor do trabalho do ministro Ricardo, tenho sido um grande ministro, um homem preparado, competente, mas que às vezes a questão das relações exteriores, da forma que ela estava sendo conduzida, acabava criando uma imagem ruim do nosso país fora, como se o Brasil agora tivesse uma política ambiental desastrosa, de desmatamento, o que não é verdade. Não houve mudanças de legislação no nosso país, neste último governo, nada que afete essa situação do meio ambiente no nosso país. O que estava tendo era uma condução errada do Ministério das Relações Exteriores, que às vezes potencializava situações que denegriam a nossa imagem. Eu tenho certeza que agora isso vai estar equacionado. Certo. E nessas seis trocas, o PL foi nos partidos contemplados, com a deputada Flávia Arruda, aqui do DF, que agora está assumindo a Secretaria de Governo na articulação política. O senhor acha que, de alguma forma, o PP ficou preterido, já que o partido ainda não tem nenhum político em cargos de alto escalão? De forma nenhuma. Acho que a chegada da Flávia vai nos ajudar bastante. É a valorização de uma mulher de primeiro mandato, que demonstrou uma competência muito grande no que diz respeito à comissão de orçamento. Pegou um desafio enorme de fazer, conduzir uma comissão de orçamento que teria que ser feita rapidamente por conta dos erros que não foram instalados no ano passado. E ela sobressaiu, e acho que ali ela se cacifou de uma forma muito positiva. A valorização do papel da mulher, que muita gente que diz que o presidente Bolsonaro não valoriza o papel da mulher, e agora ele demonstra que está errado, entregou a condução política para uma mulher. Então, acho que o progressista, de forma nenhuma, se sente diminuído e se sente muito representado com a chegada da Flávia, porque ela representa tudo o que nós queremos, que haja um diálogo permanente com o Congresso Nacional. Ela é muito ligada ao presidente da Câmara, a Tulira, e a gente vê com muito mais olhos a chegada da Flávia a esse ministério. Agora, nós temos o PL, o Republicanos, o PSD, assumindo ministérios, e o PP não assumiu nenhum, só tem cargos ali de segundo e terceiro escalões. Isso não cria algum tipo de desconforto? De forma nenhuma. Todos sabem que o cargo mais importante da federação, hoje, do Centrão, é entregue à presidência da Câmara. A presidência da Câmara é o cargo mais emblemático. Nós temos isso. Foi uma construção não só do progressista, foi uma construção do PL, do PR, do PSD, de todos esses partidos de centro que são responsáveis pelas grandes mudanças do nosso país. Então, existe uma integração muito grande desses partidos. Nenhum ministério foi entregue a nenhum partido, como era no passado, negócio de porteira fechada, fazendo todas as indicações. Todos são cargos que foram escolhidos pelo presidente da República fruto da confiança que ele tem nesses partidos de centro. Certo. Agora, eu queria colher um pouco da percepção do senhor acerca do ministro Paulo Guedes. Alguns parlamentares, inclusive do Centrão, pressionam pela saída dele, ou pelo menos por um fatiamento ali da paz, como, por exemplo, a recriação do Ministério da Indústria. Queria saber qual que é a avaliação que o senhor faz da política econômica do ministro Paulo Guedes, principalmente agora nesse embrólio do orçamento, se o senhor acha que ele errou de alguma forma nessa questão, e se o senhor defende também essa divisão do Ministério da Economia. Olha, faz muito tempo que nós não temos um ministério tão poderoso e tão competente como o ministro Paulo Guedes. Eu sou admirador do seu trabalho, pelo que ele representa, pela sua história de vida, pela sua dedicação. Tem sido fundamental. Eu acho só que não existe ninguém substituível. Nenhum país pode ficar subordinado à situação de um ministro. E se ele morrer, se ele se afastar, o país acaba? Não, nós temos que continuar. Nós temos dois grandes pilares nos governos. Paulo Guedes e Roberto Campos. São os dois homens que têm conduzido o nosso país para a estabilidade nessa área econômica, que são fundamentais. Agora, nenhum ministro é insubstituível. Eu só acho isso. Espero que o ministro continue com o seu trabalho não vejo necessidade de fatiamento do ministério. Eu acho que ele tem sido um ministro muito competente. Agora, acordo e palavra são para ser mantidos. Foi feito um acordo no orçamento, um acordo fundamental para o desenvolvimento do país, porque é em cima de investimento em obras, em infraestrutura, que eu acho que nós vamos precisar muito desses investimentos para a nossa retomada econômica a partir do segundo semestre. Então, eu espero que isso seja observado e cumprido. O senhor avalia que ele cometeu algum erro nessa questão, na negociação política? Acho que sim. Acho que faltou habilidade, faltou um pouco de tato, mas eu acho que isso é uma questão que vai ser superada facilmente. Certo. Bom, e agora com a recente eleição dos presentes da Câmara, Arthur Lira, do seu partido, e do senador Rodrigo Pacheco, como que o senhor avalia o relacionamento do Palácio do Planalto com o Congresso? O senhor acha que melhorou? Não tenho dúvida, porque antigamente existia uma queda de braços, principalmente do presidente da Câmara, meu amigo Rodrigo Maia, com o governo federal. Então, era cada um jogando de uma forma. Agora não, acho que nós temos, tanto o presidente da Câmara como o Senado, são poderes independentes, e não são subservientes, mas torcem pelo nosso país, que estão no mesmo foco de desenvolvimento, de retomada econômica, de proteção às pessoas que estão precisando nesse momento de pandemia. Eu acho que nós temos um país hoje muito mais sintonizado, apesar da independência, mas que estão trabalhando no mesmo caminho, buscando essa integração, mas, fundamentalmente, tem que haver o respeito da independência dos poderes, seja executivo, judiciário e legislativo. E como que o senhor recebeu aquele alerta feito pelo deputado Arthur Lira, que falou que subiu um pouco o tom, disse que acendeu um sinal amarelo frente aos erros do governo na pandemia? Como que o senhor recebeu isso? Teve algum estremecimento na relação? Não, de forma nenhuma. Hoje existe uma relação muito próxima do presidente Arthur Lira com o presidente Bolsonaro. São dois homens que transmitem muita confiança um pelo outro, totalmente integrado. Foi um alerta do Arthur Lira, mais do que legítimo, provou que estava certo, tanto que houve a mudança. A lei foi uma coisa muito focada na condução das relações exteriores do nosso país, que estava prejudicando o país, não estava nos ajudando naquele momento no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, principalmente no que diz respeito à busca de vacinas. E o governo compreendeu o tanto que fez a sua mudança. Certo. E o presidente Bolsonaro tem sido criticado desde o início da pandemia, pela gestão, uma postura um tanto quanto negacionista, de minimizar o uso de máscaras, outras medidas. Queria saber como o senhor avalia essa condução desde 2020 para cá, se houve alguma mudança de estratégia, como o senhor observa? Olha, houve erros e acertos, como em toda a classe política. Até nós, do parlamento, erramos. Nós só terminamos de votar um orçamento que é fundamental para o enfrentamento dessa pandemia, seja para a retomada econômica, 15 dias, 20 dias atrás. Um erro do Congresso. O presidente Bolsonaro errou nessa questão do uso da máscara, às vezes minimizar os efeitos da pandemia, mas na história desse país nunca houve um presidente com atuação tão efetiva como ele. Desde o auxílio emergencial, seja o auxílio aos estados e municípios, seja o auxílio às empresas, nesse momento, e fundamentalmente quem vai vacinar a população brasileira, quem é? O presidente Bolsonaro. Eu não vejo nenhum governador comprando vacina, vacinando a população, e toda a maioria dos estados e municípios receberam os recursos necessários para até sanear suas finanças num momento de tanta dificuldade. Então, o presidente Bolsonaro foi muito competente, é lógico, fruto dessa equipe, o ministro Paulo Guedes, esses ministérios, como eu falei, da sustentabilidade que ele tem, do Paulo e do Roberto Campos, e isso deu credibilidade, deu condições para que o país fizesse esses investimentos e esse socorro. Foram feitos tanto a população, empresas, estados e municípios. E houve algum tipo de disputa ali com o governador João Dório? O senhor acha que, de parte a parte, tiveram erros? Eu acho que teve muitos erros, falta de planejamento, nós devemos, nessa questão da vacina, o governador João Dório, muito, a questão da Coronavac, que tem sido fundamental para a imunização da população. imunização. Ora, eu acho que, como tudo na vida, nesse processo, não tem inocentes, não tem ninguém que acertou 100%. Inclusive eu, eu me coloco no Congresso Nacional como um dos responsáveis do CET e o caso do orçamento. Eu acho que o futuro, no próximo ano, nós vamos ter eleições que nós vamos poder se avaliar muito a condução política desse processo. Eu espero que isso ocorra. Nós não estamos no momento agora, por isso que eu fui contra essa questão da criação dessa CPI, porque não está no momento de espetacularizar, de buscar culpados, nós estamos no momento de efetividade, buscar ações, buscar soluções para esse momento. Depois, poderíamos fazer uma CPI, poderíamos esperar o veredito da população no próximo ano, que eu acho que é muito mais importante. E com relação a essa determinação do ministro Barroso, do STF, de instalar, determinar a instalação da CPI, o senhor observa? Acha que teve algum avanço nos limites do Poder Judiciário? Como que o senhor avalia a decisão em si? Não é decisão errada, mas que tem que ser cumprida. Eu critico totalmente essa decisão do ministro, mas ele tem poder para isso. Nós temos que respeitar as instituições. Eu sou favorável que seja cumprida totalmente essa determinação. não vejo, não questiono isso. Eu questiono o momento, não vai ajudar em nada essa CPI no nosso país, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão sofrendo, mas decisão judicial se cumpre. E como que o senhor avalia que vai ser essa CPI nesse momento de pandemia, de recrudescimento? O senhor acha que vai ficar um pouco mais caro, mais difícil para o governo aprovar os seus projetos no Congresso? De jeito nenhum, não vai tornar mais caro. vai ser muita gente que estava sumida aí, que só gosta de holofotes na época de CPI, de escandalizar e aparecer, vai ter seu momento de glória. As pessoas responsáveis que estão pensando na população vão ter que dar estabilidade a essa situação para que ela não crie nenhum problema para o país. Mas eu não vejo problema nenhum, não. Eu acho que eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter maturidade e conduzir essa CPI para que ela não atrapalhe o nosso país. Ela não está sendo feita para ajudar o Brasil, com toda certeza. Sendo feita para dar holofote a algumas pessoas. Nós só esperamos que as pessoas de bem, que tenham responsabilidade do Congresso Nacional, não deixem que isso ocorra. E o senhor acha que isso pode vir a atrapalhar ainda mais as reformas que já andam um pouco paradas em meio à pandemia, tributária, administrativa, não têm avançado. O senhor acha que isso é uma pedra de sapato a mais? Não, acho que nós vamos poder separar. Eu acho que essas reformas estão sendo prejudicadas muito pelo contexto da pandemia, falta de funcionalidade do Congresso Nacional. São reformas importantes, mas que tem que ter muito debate, acompanhamento da sociedade, transparência. Eu espero que agora, no segundo semestre, a gente consiga desenvolver e voltar essas reformas tão importantes para o nosso país. Agora, sobre o auxílio emergencial, senador, a gente começou essa semana a ter um novo pagamento, da nova rodada, e a gente tem visto o número de miseráveis aumentar, a fome, pessoas em situação de vulnerabilidade social, e esse auxílio vai ser pago inicialmente por mais quatro meses. O senhor avalia que tem condições de se estender caso a pandemia continue recrudescendo? Eu defendo, defendo que a gente prorrogue, não tem como resolver essa situação em quatro meses. agora, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que buscar agora, nesse momento, cortar de quem tem mais, buscar onde é que estão os desperdícios. Eu gostaria de ter um auxílio emergencial que não era de 600, nem de 300, nem de 200, era de mil, dois mil, três mil reais, que a população precisa. Você dar um auxílio emergencial de 200, 300 reais é insuficiente para a população, como 600 também era, mas é o que é que é possível, nós temos que ter responsabilidade. Acontece que tem pessoas que vão para a televisão, vão para a tribuna, defender, sem dar as condições, sem dar de onde esses recursos vão sair, e nós temos que ter responsabilidade, eu sou daqueles que advogam que nós temos que ter responsabilidade de buscar as coisas, por isso que eu defendo que essas reformas administrativas, reformas tributárias estão muito importantes para que a gente possa ter a nossa retomada econômica, tornar o nosso país competitivo, possa acontecer para que a gente possa ter fonte de ajudar principalmente quem mais precisa. E qual seria a fonte dos recursos para estender? O senhor já defendeu a aprovação de uma CPMF para bancar essa extensão desse pagamento, o senhor realmente acredita que o Congresso aprovaria uma CPMF nesse momento, com esse intuito? o auxílio emergencial, quem vai ser contra? Como eu falei, eu advogo completamente a criação da CPMF para pagar o auxílio emergencial para quem mais precisa, mas temos outras fontes, tem a reforma administrativa, tem o teto do funcionalismo que nós temos que votar, que muita gente esconde, não quer votar esse teto, acabar com esse super salário aí, como eu vejo às vezes, algumas pessoas ganhando 200, 300 mil reais por mês, isso é um absurdo do nosso país e muita gente segura essa votação, então, tem uma série de situações que nós temos que tirar recursos de quem ganha mais, de quem ganha mais para ajudar quem está precisando nesse atual momento. E o senhor acha que a CPMF, então, passaria, até porque nós temos um novo presidente da Câmara que é mais favorável? Eu acho que a única forma de aprovar um novo imposto no nosso país é para quem precisa e ninguém mais precisa do que a população que necessita desse auxílio. Certo. Agora, entrando um pouco em eleições, senador, o presidente Bolsonaro segue sem partido mais de um ano depois de ter rompido com o PSL, a agremiação que ele pretendia fundar também o Aliança pelo Brasil acabou não saindo do papel, não tem mais tempo hábil para isso. Eu queria saber, o PP conversa com o presidente sobre uma possível filiação? Eu queria conversar, o presidente já foi membro do nosso partido, seria uma honra tê-lo de volta. Tem as dificuldades porque ele tem um grupo de deputados, de liderança que todos almejam e comandam nos estados. O PSL não tem, é um partido mais estruturado do país hoje, por pouco não se tornou o maior partido do nosso país nas últimas eleições, é o partido que mais cresce, nós já somos o maior partido do Nordeste, em grandes outros estados, então, em nome de vereador, de prefeito, é o maior partido de centro, então, é um partido já consolidado, não tem como mudar as lideranças nos estados, isso dificulta o ingresso do presidente, a gente entende, eu acho que o natural é ele ir para um partido pequeno, que ele possa entregar o comando nos estados, ou retorno ao próprio PSL, que é um partido que segue tendo contato, eu conheço algumas lideranças do partido que às vezes estão discutindo com o presidente da sua filiação, então, se eu fosse apostar hoje, ou o presidente iria para um partido pequeno, seria o patriota do partido da mulher, ou para o PSL. Mas o Progressistas ele seria bem-vindo? Muito, muito bem-vindo, nós já fizemos isso, nós não temos como hoje trocar o comando nos estados, isso aí não existe, mas existe uma identidade muito grande com ele. Certo, agora no passado o PP já foi próximo do PT, e já, inclusive, alguns políticos do partido assumiram ministérios, eu queria saber agora com esse novo rearranjo, com o possível retorno do ex-presidente Lula para o cenário eleitoral, como que o senhor e o partido se posicionam? E num possível cenário que está se desenhando aí de disputa entre o ex-presidente Lula e o tal presidente Bolsonaro, o senhor seguiria do lado do presidente Bolsonaro ou ainda teria alguma chance de fazer uma recomposição de forças para caminhar de novo com o PT? Eu tenho um respeito enorme pela história do presidente Lula, pelo seu mandato, que ele foi um grande presidente, mas a forma como o presidente hoje está tentando retornar, apenas, único e exclusivamente, para trazer seu partido para o poder, não é aquele presidente que foi votado há 20 anos atrás. É uma outra perspectiva, seria um retrocesso muito grande a chegada novamente do PT ao poder, o retorno do PT ao poder, seria muito ruim. nós temos uma identificação muito maior com o presidente Bolsonaro, o progressista é um partido de centro-direita, um partido conservador, tem identificação com o projeto liberal do presidente Bolsonaro, de valorizar as pessoas, valorizar quem realmente depende do Estado, tornar o Estado mais enxuto, mais, uma gestão mais eficiente. nós temos muito mais identificação com o projeto do presidente Bolsonaro do que nós tínhamos no passado com o projeto do PT. Então, se depender de mim, nós iremos apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro no próximo ano. Certo. Então, o senhor meio que descarta, então, uma eventual conversa com o ex-presidente Lula. As chances maiores hoje são mesmo seguir com o presidente Bolsonaro. Não se trata de descartar, eu não vejo... Como eu te falei, eu sou admirador da história de vida do presidente Lula. Eu tenho relação com ele, sempre tive um bom diálogo, mas para a próxima eleição a população não iria entender a gente estar defendendo o presidente Bolsonaro com cargos de técnicos importantes no seu governo. Tivemos o apoio dele na eleição importante do Arthur no próximo ano e no próximo ano nós abandonarmos o presidente. Seria muito ruim e nós não temos essa história. Então, eu vou defender, lógico que isso não é decisão minha, mas não vou negar que eu tenho uma influência muito grande e hoje praticamente eu não conheço uma voz do nosso partido que não defenda o apoio ao presidente no próximo ano. O senhor acha que o retorno do ex-presidente Lula de alguma forma embaralhou o jogo pelo menos ali no Congresso? O senhor observa que os outros partidos de centro, centro-direita, podem mudar um pouco de ideia, balançar nesse apoio ao presidente Bolsonaro, de repente debandar de novo para o PT? Eu acho que o único partido dos partidos de centro que tem uma possibilidade, existe uma divisão, é o MDB, que talvez tenha uma parte queira ir para o presidente Bolsonaro e outra para o presidente Lula. o resto dos partidos de centro, a grande maioria, vão ficar com o presidente Bolsonaro, não tenho dúvida, grande parte tem participação no atual governo, acho que vai ser muito difícil ele explicar para o eleitorado o retorno ao apoio ao PT, pelo pouco que eu conheço, o diálogo que eu tenho com os presidentes de partido, a tendência é nós estarmos juntos no próximo ano no apoio ao presidente. Certo, e essa projeção aí, Lula versus Bolsonaro, o senhor acha que é a mais possível mesmo? O senhor observa que ainda tem chance de outros nomes emergirem, surgirem por aí? É muito difícil hoje você ter um prognóstico diferente de não ter Lula e Bolsonaro no segundo turno, porque cada um, por mais que tenha uma rejeição altíssima, os dois têm, eles têm uma intenção de voto que beira 30%, isso acaba inibindo ou impedindo qualquer crescimento de uma terceira via. Então, hoje, se não mudar o cenário, eu apostaria que o segundo turno estaria entre Bolsonaro e Lula no segundo turno com uma tendência muito forte de vitória do presidente Bolsonaro, porque ele não ganhar é a quebra de um paradigma. Que paradigma é esse? O Brasil nunca deixou de reeleger um presidente. Então, a tendência cultural e nós temos uma aposta muito forte da retomada econômica do país no próximo ano, sempre digo que quem elege o presidente, quem reelege o presidente é a economia. é muito difícil se a economia estiver crescendo, se tivermos tendo uma retomada de emprego e renda, um presidente da República não ser reeleito no nosso país. E se não estiver crescendo? O senhor acha que existe essa chance? Não, complica. Complica. Ninguém vai querer reeleger um presidente que a economia esteja em decadência se não estiver tendo retomada econômica. É muito difícil, não vou negar. Porque eu, a reeleição de um presidente depende muito da questão econômica. Mas a perspectiva do próximo ano é muito positiva. Nós nunca tivemos um mundo tão comprador de produtos brasileiros, em especial do agronegócio e minério, como agora, nessa cidade. O mundo está em expansão. Então, é muito difícil nós não termos uma retomada econômica no próximo ano. E como que o senhor avalia os ensaios de candidatura do apresentador Luciano Huck e do ex-ministro e juiz Sérgio Moro? O senhor acha que ainda é viável para eles? Não vejo perspectiva nem para onde o Huck é um homem que tem uma história muito bonita na televisão, tem um apelo popular, mas é um homem que ganha milhões de reais e não vai acreditar que ele não seja candidato numa aventura como essa, que acaba encerrando o ciclo dele na televisão. e o ex-ministro Sérgio Moro fatalmente vai ser candidato a deputado ao Senado ou alguma coisa desse tipo, não tem a menor apelo eleitoral, é um homem que saiu muito fragilizado desse processo, essas gravações, essas situações demonstraram o uso político muito forte que eu acho que não credencia para uma eleição presidencial. Senador, o senhor já falou que dentro do Senado não se fala em impeachment de ministro do Supremo, que isso não é uma conversa que não tem grande apelo, mas nessa sexta-feira, dia 9 de abril, o presidente citou essa questão de possível eventual impeachment de ministros, como que o senhor observa isso? Será que isso pode dar algum impulso para esses pedidos irem adiante? Eu não acredito que isso ocorra, o Senado tem um homem muito equilibrado que é o presidente Rodrigo Pacheco, tem tido posição firme, correta e coerente nesse processo e um erro não se corrige com outro erro. eu posso discordar e discordo radicalmente da posição do ministro de Barroso, mas ele tem o direito, é legítimo da sua parte, mas nós temos que respeitar isso, criando nenhum tipo de retaliação, é que nós vamos corrigir um erro que ele cometeu, como eu acho que aconteceu, mas eu não vejo perspectiva de acontecer nenhum impeachment de ministro por conta de retaliação de decisão que tenha ocorrido. O senhor acha que o presidente de alguma forma estica a corda contra o Supremo quando ele fala que o ministro Barroso está agindo com militância, ativismo judicial? É um direito do presidente, é uma opinião dele, é um direito do presidente manifestar a sua opinião, ele não está se surgindo, não está defendendo que não se cumpra nenhuma ordem, é um direito, manifesto, eu acho legítimo externar a sua opinião. O senhor acha que isso não contribui para criar mais calor, tensão entre os poderes? Acho que os homens que têm responsabilidade têm que separar as coisas, a sua opinião, eu sou contra também, toda hora eu vejo ministro aí do Supremo às vezes dando a opinião, eles deviam estar mais preservados, você não vê ministro da Suprema corte nos Estados Unidos dando a opinião sobre tudo, acho isso um erro, respeito, é um direito do cidadão manifestar, eu acho que está na hora de nós separarmos as opiniões do exercício das suas funções, eu acho que os ministros têm que julgar em cima da Constituição, das leis, e a gente tem que respeitar o direito de cada um às vezes de se expressar, eu só acho que às vezes alguém tem que ter um pouco mais de prudência ao externar algumas opiniões. Com relação àquele projeto que está em debate na Câmara, que já foi para o Senado, aliás, com relação à compra de vacinas pela iniciativa privada, isso gerou aí uma reação um pouco negativa na sociedade, queria saber qual a opinião do senhor. Eu sou radicalmente favorável, o que nós pudermos ajudar no que diz respeito à vacina, empresário, eu só conto ao empresário chegar e comprar uma vacina para si, mas eu gostaria muito, eu sou empresário, tenho uma quantidade grande de funcionários na minha empresa, eu queria muito comprar as vacinas para os meus funcionários, para os seus familiares, para que eles possam trabalhar sem preocupação, e grande parte dessas pessoas, quase total dessas pessoas são pessoas de baixa renda, pessoas que ganham muito pouco, então eu não vejo o menor problema se você vai comprar as mesmas vacinas, vai tirar as vacinas do Butantan para comprar, não, mas são outros vacinos de outros países que às vezes o governo federal não está tendo acesso e os empresários podem fazer, então qualquer tipo de esforço para imunizar a população nós temos que aplaudir e valorizar. Certo, e com relação a essa questão do próximo nome, o presidente tem esse ano um segundo nome para indicar para o Supremo Tribunal Federal e já tem aí surgindo algumas apostas, o ministro André Mendonça, o PGR, Augusto Ares, queria saber da avaliação do senhor sobre esses nomes. Olha, são dois nomes extremamente qualificados, qualquer um dos dois não tem indicado. O Supremo vai ganhar em qualidade pela sua história de vida, não é uma decisão do presidente que foi legitimada pelo quê? Pelas urnas, quem deu o direito ao presidente fazer essa escolha foi a população e que depois vai ter que ser referendada não pelo Congresso Nacional. Mas eu tenho certeza que o presidente vai fazer uma grande escolha. Agora, uma última pergunta sobre o futuro político do senhor. O mandato do senhor encerra ali no fim de 2026 e início de 2027. O senhor nunca ocupou nenhum cargo no Executivo. Eu queria saber se o senhor tem a intenção de concorrer ao governo do Piauí em 2022. Olha, eu tenho um sonho de governar meu estado. O ápice da minha carreira, existe hoje uma vontade muito grande da população. Hoje, qualquer pesquisa de opinião, eu estou disparado nas intenções de voto. É uma eleição que só no próximo ano não estou muito preocupado esse ano porque eu acho que esse ano nós temos que trabalhar. Eu tenho um mandato ainda de seis anos que o povo do Piauí me honrou. Eu quero ser um grande senador até o próximo ano e nós fazemos uma avaliação. Se a população continuar com esse sentimento que lá meu estado é um ciclo que está se encerrando, é um governo desastroso do Partido dos Trabalhadores que está encerrando no próximo ano e talvez seja necessário um nome forte e se a população me convocar, as lideranças me convocarem para isso, eu ficaria muito feliz de ser governador do meu estado com toda certeza. E ministérios ainda no governo Bolsonaro, o senhor teria algum interesse, ainda teria alguma chance? Não, eu sempre disse que o meu papel como dirigente partidário me impede de ocupar qualquer ministério. Isso desde que eu fui convidado em alguns governos e eu acho que o meu papel como presidente partidário é mais importante nesse momento. Nós temos grandes nomes que já ocuparam ministérios no passado do nosso partido, grandes técnicos, mas o meu foco agora é dirigir o nosso partido ser um grande representante do Piauí e no próximo ano avaliar essa questão de disputar ou não o governo. Certo. Tá bom, senador, muito obrigada pela participação desse nome. Eu que agradeço por estar com vocês, tá bom? E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.